Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de novembro do ano de 2018 e está entrando no ar pelo seu canal 23.1, a sua O Dia TV, a segunda edição do seu jornal O Dia News. E aqui comigo você vai conferir. Mas médicos, Piauí tem dificuldades para preencher vagas ofertadas no interior do estado. Aqui em estúdio vamos falar sobre o futuro político de Luciano Nunes, ex-candidato pelo PSDB ao Palácio de Karnak. E ainda você vai conhecer o Urutau, um pássaro raro que tem dado a graça aqui pelo centro da cidade. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, terça-feira, 27 de novembro. O Dia News, segunda edição, está apenas entrando no ar. Com pouco menos de cinco dias desde a estreia dos terminais Livramentos e do corredor leste de Teresina, o uso da integração aqui da cidade tem causado diversas insatisfações. Cerca de 14 mil pessoas passam pelo terminal Livramento no bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina. As opiniões sobre o sistema de transportes públicos estão divididas. Ainda há muitas reclamações. A reclamação que eu tenho é que o ônibus, ele demora para chegar na parada. Tanto na parada central como na parada final. Ficou um pouco mais demorado, porque antes a gente levava 25 minutos, 30 minutos para chegar no centro, agora a gente está levando quase uma hora. Quando chega e desce do ônibus, em vez de a gente pegar outro, fica demorando, os ônibus não saem do lugar, a gente fica dentro no calor, viu? Aí, até xinguei a fiscal, xinguei mesmo. Antes, o terminal Livramento funcionava apenas no fim de semana e fazia experimental, para que as pessoas pudessem pegar orientações e se acostumar com o sistema. Mas, a partir desta semana, o terminal Livramento começou a funcionar de forma normal. Mas o primeiro dia de funcionamento foi marcado por reclamações e lotação no transporte público. Este problema, no início da manhã, entre 7 e 8 horas, causou exatamente uma espera maior. E aí, nós tivemos presente, entramos em contato com a empresa e fizemos ver à luz de que isso não poderia acontecer, tendo em vista que as pessoas precisavam sair para trabalhar. Ocorreram o quê? Momentos de gente na porta do ônibus para entrar. Mas, logo em seguida, com questão de 2, 3 minutos, o ônibus já estava todos carregados e todos saíram sem ter o tumulto que aconteceu ontem. Segundo a Superintendência de Transportes e Trânsito de Teresina, quando o sistema de integração for finalizado, os passageiros vão economizar até 40 minutos por causa do novo percurso. As estações que ainda faltam finalizar são da Zona Leste e Norte. A gente espera entregar a Zona Leste agora em meados desse primeiro semestre de 2019, seria por volta de abril, maio. E ao final do primeiro semestre, talvez em julho, agosto do próximo ano, nós tenhamos já concluído a parte da Zona Norte. Para tirar dúvidas dos passageiros, orientações são repassadas e panfletos estão sendo entregues nos terminais com informações sobre as linhas que passam por lá. Para reclamações e denúncias, todos podem ligar para o 0800 086 3122 ou mandar mensagem pelo WhatsApp no número DDD 86 994 60 2486. E a Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Piauí divulgou um relatório de atividades que mostra os principais locais de riscos de acidentes nas BR 343 e 316. O relatório aponta trechos preocupantes nas BR 343 e 316. O mais delicado é este, ainda em perímetro urbano. O risco de erosão é alto e sem a devida manutenção, de acordo com a PRF, o corte da BR com as chuvas previstas já para dezembro de 2018 será inevitável. Ali nós teríamos uma severidade da erosão naquele local que pode provocar o desmoronamento como ocorreu no ano passado. Ocorreu um transtorno, alguns dias ficaram interditados, ficou interditado aquele trecho, mais de um trecho ficou interditado no nosso estado, causou um certo transtorno. Nós tivemos desvio de fluxo que causou um retrabalho da Polícia Rodoviária Federal durante esse período. Nós temos apontado de forma técnica, auxiliando os órgãos de infraestrutura, não é uma cobrança nem estamos auditando os órgãos de infraestrutura. Na verdade, nós estamos auxiliando, trazendo a expertise dentro dos nossos dados de acidência e de mostra nas rodovias e levando até os órgãos de infraestrutura para que eles analisem e façam uma comparação, para verificar a eficiência do trabalho realizado no que diz respeito ao quesito de sinalização, geometria da rodovia. Por estar em uma das principais portas de entrada da capital do Piauí, o trecho conhecido como Ladeira do Uruguai também deve receber atenção. Neste caso, a sinalização deve ser reforçada. O terceiro ponto destacado no relatório também está na BR-343, só que está localizado no quilômetro 320, nas proximidades do município de Autos. É a intersecção da BR com a linha férrea, que também necessita de uma manutenção preventiva. Todas as medidas foram apresentadas à Superintendência Regional do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, que promete agir. A nossa preocupação é que esta obra da 343, que é a mais complicada em função do problema de drenagem que existe ali, continua paralisada e nós estamos à véspera do inverno, que nós fatalmente vamos ter os mesmos problemas que tivemos no ano passado. Ou seja, a BR-343 vai fatalmente cortar ali em frente ao mirante do lago, naquele condomínio, e ali em frente àquela empresa HotSat, se nada for feito. Já começou a ser debatida na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina a PPP do estacionamento do centro da cidade. Nós estivemos lá na casa hoje pela manhã e conferimos os debates acerca deste tema. Confira. Para ser encaminhado, o projeto do estacionamento rotativo público foi desenvolvido a partir de estudos documentais e de tráfego. A viabilidade e impactos que ele pode trazer para o trânsito também foram observados. Foi feito todo o estudo de tráfego, foi feito o levantamento quantitativo das vagas, ver se a implantação do estacionamento rotativo iria impactar de alguma maneira o fluxo de veículos. Então foi feito todo esse levantamento jurídico, econômico, financeiro. Como é uma concessão de 10 anos, então a gente teve todo o cuidado de fazer todo esse estudo com muito detalhe para a gente não cometer nenhum erro. Nessa semana, a Prefeitura de Teresina encaminhou um projeto para a Câmara de Vereadores para votação. Esse projeto chegou nesta casa hoje. Nós iremos analisar, vamos encaminhar para as comissões, depois do debate, que irá tramitar no plenário. Mas digo de já. Nenhum projeto que afete o bolso da população irá tramitar de forma saudada, de forma sem discussão. Isso aí eu lhe garanto. De acordo com o projeto, o estacionamento vai funcionar em três polos. No médico, no cívico e no centro de Teresina. Se aprovado, a licitação vai ser aberta e vai funcionar a partir do próximo ano. A empresa tem que ter todo um conjunto de experiências já em gestão de estacionamento. No mínimo, a quantidade de administração de mais de 1.500 vagas. Então, tem todo um critério de outorga inicial e outorga mensal. Então, um conjunto de variáveis que vai ser colocado, que está sendo colocado já na licitação, para a gente ter a melhor ganhadora, eu posso dizer assim. E o estádio Lindolfo Monteiro passou por uma vistoria na manhã desta terça-feira. O objetivo era saber se as recomendações feitas pelo Ministério Público aqui do Piauí estavam sendo cumpridas, para garantir mais segurança e, é claro, também conforto aos jogadores. A vistoria teve por objetivo verificar se as recomendações feitas pelo Ministério Público foram cumpridas. Estavam presentes representantes da SEMEL, da FFP e da Polícia Militar. O estádio municipal Lindolfo Monteiro está fechado há aproximadamente nove meses, na tentativa de ser adequado às recomendações do Ministério Público do Estado do Piauí. O objetivo é garantir mais segurança às torcidas e mais conforto aos jogadores. A FFP, a Federação de Futebol aqui do Estado do Piauí, trabalha para que o estádio seja liberado até janeiro do próximo ano. O objetivo é desafogar um Albertão já cansado. Os principais pontos levantados foram a altura dos muros e a necessidade de se retirar materiais soltos, que em uma situação limite podem ser utilizados como armas. Os pontos que foram levantados no laudo anterior, a gente foi verificar se foram corrigidos. Se eles não foram corrigidos, vai ser feito algo que possa minimizar. De acordo com a SEMEL, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Teresina, as medidas são possíveis em tempo hábil para reabrir o estádio já para as competições do início do ano de 2019. Eu estava conversando aqui com o nosso diretor e ele já vai autorizar a questão da segurança armada dentro do estádio. Para o primeiro jogo, nós vamos estar com o estádio pronto. Sem o Lindolfo Monteiro, o esporte piauiense fica comprometido. E o Albertão, nossa principal casa, sobrecarregado. Aqui é mais central, é mais próximo, é melhor. O pessoal fica mais perto dos jogadores. Então, o Lindolfo, estando reaberto, a facilidade é grande para os clubes. Agora, o Alves vai disputar a Copa do Nordeste, quer sediar o jogo dele aqui, quer mandar o jogo dele aqui. E com esse impasse aí fica difícil. E no próximo bloco, você confere mais médicos? Piauí tem dificuldades para preencher vagas ofertadas pelo interior do Estado. E ainda, aqui em estúdio, vamos debater o futuro político de Luciano Nunes, do PSDB, que foi ex-candidato ao Palácio de Karnak. A gente volta já. A gente volta já.